Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como resolver o problema do seu Apple Watch 10 que não chega notificações, beleza? Então o primeiro passo, a gente vai verificar aqui no nosso Apple Watch, clicando no botão de ligar e desligar aqui, dá um clique e verifica galera se está aparecendo esse iPhone verdinho ali, significa que o Apple Watch com o seu iPhone está bem conectado. Se aparecer em vermelho ou não aparece nada, é bem provável que ele não esteja conectado bem aí, então o que você faz? Vamos reiniciar o nosso Apple Watch e reiniciar o iPhone também, como é que você faz isso? Clica no botão aqui de desligar e segura, ok? Vai aparecer essas opções, clica aqui, depois arrasta para a direita e desliga. No iPhone, você clica no botão de volume mais, volume menos e aperta e segura o botão de desligar, arrasta para a direita e desliga ele ali, beleza? Arrasta para a direita e desliga, depois que desligou, reiniciou os dois aí, o que você faz? Verifica se vai, depois que ele conectar, se vai chegar notificações direitinho, deixa eu desbloquear meu iPhone aqui, caramba cara, sempre na hora de eu fazer vídeo fica com essa frescura para desbloquear o iPhone, mas enfim. Aqui agora vamos entrar no aplicativo do Apple Watch, meu relógio aqui, verifica aqui, meu relógio, quando você clica aqui, vamos entrar em notificações, verifica que essas opções aqui, que a gente está olhando, a gente também consegue olhar aqui pelo Apple Watch, seriam as mesmas opções, notificações, verifica que esteja tudo ativado, só essa daqui, que ela vem desativada aqui, quando você compra, vincula o seu Apple Watch, daí você pode entrar também aqui embaixo e mostrar as notificações, tudo ativado aqui, tem que estar ativado isso aqui, está vendo? Se tiver algum desativado, algum aplicativo aqui, você vai e ativa, e agora todas as opções que a gente vai olhar, vai ser no iPhone, está ok? Aqui no iPhone, vamos passar na parte direita da tela de cima para baixo, essa opção de foco aqui, está vendo? Você vai apertar e segurar aqui, onde não tem nada, esse aqui não vai estar aqui, clica aqui em adicionar controle, procura a opção de foco aqui, ou o ícone da lua, deixa eu ver se eu acho aqui foco, aqui o ícone da lua, você clica aqui para adicionar, clica aqui fora, e aqui agora, pode ser que esteja aqui no modo não perturbe ativado, está vendo? Então você vai clicar aqui, bem no ícone, não é aqui não, é em cima do ícone, você ativa e desativa, tem que estar desativado o modo não perturbe. Se é o WhatsApp que não está te chegando a notificação, você vai entrar no WhatsApp, deixa eu colocar o Face ID aqui, entra em configurações, desce até notificações, e verifica que todas essas opções estejam ativadas. Talvez o WhatsApp está desativado por aqui, entra em ajustes, desce até a opção de notificações, aqui ó, verifica que esteja aqui em conjunto, vamos descer embaixo aqui embaixo no WhatsApp, WhatsApp, ó, WhatsApp, tudo isso aqui tem que estar ativado, tanto no WhatsApp como em outros aplicativos, tá ok, entra em outro aplicativo, tudo ativado, tá ok, sobe para cima, tem mais opções de notificações aqui, ó, é isso aqui vem desativado, é, essa daqui vem nessa opção de quando estiver bloqueado, tela compartilhada vem desativada, notificações ativadas, essas opções aqui, ó, tudo ativado, se tiver alguma opção de aplicativo aqui desativado, ó, você clica no aplicativo, se você quiser, você ativa, volta para trás, beleza? Então, bom, a última opção que a gente vai entrar em notificações, ah não, a gente já entrou aqui, beleza? É basicamente isso, rapaziada, são as opções que eu tenho para mostrar para vocês, se eu te ajudei, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante com engajamento no YouTube, e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo!